Após a aprovação do documento que será levado aos chefes de Estado e de governo na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, embaixadores que participaram das negociações apresentaram os detalhes do texto final à imprensa. Veja como foi. Do ontem nós saímos bastante tarde daqui, porém já saímos com um texto, um texto que foi divulgado hoje de manhã, levado à plenária e aprovado pela plenária. Aqueles de vocês que participam tradicionalmente de conferências internacionais sabem que não é uma coisa fácil, especialmente num texto que hoje tem 49 páginas, tinha 50, agora tem 49, vocês gostam de números. Ainda conseguimos diminuir um pouquinho mais o texto. E temos um texto perfeitamente legível, coerente, que toca nos temas fundamentais e que foi aprovado estritamente no calendário determinado pelo Brasil. O ministro Patriota, logo que o Brasil assumiu a coordenação dos trabalhos, disse que hoje, na hora do almoço, hoje, terça-feira, na hora do almoço, íamos ter um texto aprovado. E assim foi. E é claro que isso é o resultado de um esforço de todas as delegações, flexibilização, compreensão. Estavam, como eu tenho dito sempre, ninguém veio ao Rio para não ter um resultado. Todos vieram em busca de um resultado que fosse significativo. E há muitas coisas nesse texto sobre as quais a gente pode conversar. Eu gostaria de fazer, de ir um pouco página a página no texto. Algumas coisas têm um significado maior para vocês, outras coisas têm um significado maior para quem está na negociação. Mas, enfim, eu vou buscar cobrir todos os pontos. A primeira parte do documento, dos parágrafos de 1 a 13, lança a visão comum, a visão que nós, todos os países, têm do futuro que queremos e do desenvolvimento sustentável. Como foi dito hoje, na reunião, na Rio 92, a Rio 92 era uma reunião, foi uma conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento. Esse era o título dela. E, portanto, deixava muito claros os três pilares, dos três pilares do desenvolvimento sustentável, ela deixava mais aparente dois deles, que eram o desenvolvimento, ou seja, o crescimento econômico e o meio ambiente. Nesta conferência, que foi de desenvolvimento sustentável, já no título, o terceiro pilar, o pilar social, ele surge definitivamente como uma consideração necessária para o desenvolvimento sustentável. Num país como o Brasil, essa é uma questão fundamental, mas também é fundamental para nós a perfeita sinergia entre desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental. Então, logo no início do texto, temos uma afirmação de renovar o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e deixar claro que erradicação da pobreza é o maior desafio global que enfrentamos no mundo de hoje. temos uma mensagem muito clara de que, em todos os níveis de decisão, temos que integrar as considerações econômica, social e ambiental e reconhecer a inter-relação entre as três. Há uma mensagem já muito clara no início sobre a importância de mudar padrões insustentáveis de produção e consumo, o que é fundamental para o desenvolvimento sustentável. Reafirmamos a importância dos objetivos de desenvolvimento do milênio, a declaração de direitos humanos, falamos da importância da democracia, do Estado de Direito, o nosso compromisso com a cooperação internacional. Enfim, é uma visão global de que, para o futuro que queremos, temos que preservar e não retroceder em torno de princípios muito claros. A parte 2 do texto é que tem uma reafirmação dos princípios do Rio e, nesse ponto, nós temos a reafirmação de todos os princípios adotados no Rio, entre os quais o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, conforme estabelecido no princípio 7 do Rio. Sobre isso, houve uma batalha razoável, isso se resolveu ontem, de madrugada, já, porque, para muitos países desenvolvidos, havia uma dificuldade em reafirmar a importância do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que é um princípio que quem é engenheiro sabe bem que lida com questões de estoque e fluxo, e também quem é economista. Há as responsabilidades... Alô. Bom, embaixador Corrêa do Lago vai continuar aqui. Numa continuidade, seguindo o que o embaixador Figueiredo estava dizendo, eu acredito que o que nós temos nessa primeira página dessa declaração realmente é muito forte. Eu acho que até é... A gente acaba não lendo isso tanto, porque não houve tanta discussão sobre isso, mas eu acho que esses 13 primeiros parágrafos poderiam ser uma declaração extraordinariamente forte, em separado, porque lhe dá as prioridades da comunidade internacional com uma clareza muito grande. A questão da parte 2 do documento, que é a renovação do compromisso político com o que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, essa questão era absolutamente chave. Como todos sabem, quando a conferência, quando a Rio+,20 foi aprovada, havia relutância com relação a essa conferência por vários lados. Um lado que não queriam ser cobrado e os lados que não queriam perder aquilo que haviam conquistado em 1992 e que achavam um risco. Então, essa área do documento é aquela que justamente dá a segurança de que nós estamos construindo sobre o que foi obtido no Rio, com alterações, evidentemente, porque o mundo mudou, e essas alterações foram feitas de maneira a assegurar a maior confiança entre os países para ir adiante. Às vezes, e aí é nessa área que nós temos a reafirmação do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, às vezes, esse princípio é visto como um princípio que permite aos países em desenvolvimento fazerem menos. Na realidade, esse princípio é o princípio que dá a segurança aos países em desenvolvimento de fazerem mais sem serem cobrados da maneira como muitos deles temem, que não podem ser cobrados pelas circunstâncias que eles têm. Então, isso é que a gente deve lembrar, as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, não é para deixar de fazer as coisas. E a maior prova disso é a evolução, tanto na dimensão econômica, social e ambiental, dos países em desenvolvimento nos últimos anos. ou seja, não foi o princípio das responsabilidades comuns que impediu os países em desenvolvimento de avançar. Muito pelo contrário, é a segurança que esse princípio dá que faz eles avançarem. A gente vê isso muito claramente em mudança do clima e muito claramente de uma maneira geral no que se trata desenvolvimento, meio ambiente, a dimensão ambiental e a dimensão social também. A questão da economia verde. Como vocês sabem, a questão da economia verde entrou nessa conferência de uma maneira também que causou preocupação, sobretudo, no mundo em desenvolvimento. Por isso, o título é tão complexo que é economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Por que isso? Porque, imediatamente, de cara, se queria colocar a economia verde não como uma alternativa, e sim a economia verde dentro do contexto do desenvolvimento sustentável. Ou seja, o status do desenvolvimento sustentável, a hierarquia é mais alta e a economia verde como uma das alternativas. A economia verde é um termo novo em termos de Nações Unidas e, por isso, tinha que ser definido. E, como em muitos documentos das Nações Unidas, ele é definido pelo negativo, ou seja, não é isso, não é isso, não é isso, e, de vez em quando, é isso. Então, essa parte de economia verde foi uma luta muito grande, porque muitos países envolvidos acreditam que eles têm um caminho que deve ser seguido. Ora, os países em desenvolvimento sabem muito bem, sobretudo nesse momento de crise, nesse momento que, como é repetido pelo ministro de Estado, pela ministra Isabela, pelo embaixador Figueiredo, esse momento em que nós temos crise na dimensão econômica, na dimensão social e na dimensão ambiental, fica muito difícil achar que os países envolvidos encontraram a fórmula que todos devem seguir. E, portanto, nós tínhamos que encontrar textos que permitiam aos países em desenvolvimento se sentirem confortáveis de que a economia verde é um caminho, mas que não é o caminho necessariamente para o desenvolvimento. E isso foi uma das negociações mais difíceis, foi obter uma definição de economia verde que, ao mesmo tempo, acentue que a dimensão econômica do desenvolvimento sustentável é absolutamente essencial e, ao mesmo tempo, não defina de que maneira os países devem se desenvolver. Na questão da estrutura institucional, todos sabem aqui que essa questão provocou uma grande divisão até o último momento na plenária, que é a questão de que o mandato da conferência era a estrutura institucional do desenvolvimento sustentável. Então, portanto, nós tínhamos que definir essa estrutura para fortalecer essa integração entre o econômico, o social e o ambiental. E, ao mesmo tempo, um esforço muito grande de fortalecer a dimensão ambiental. Por quê? Porque o PNUMA é um programa das Nações Unidas que não tem algumas das, digamos, das funções e dos recursos que outros pilares do desenvolvimento sustentável têm nas Nações Unidas. Portanto, a ideia era, ao mesmo tempo, fortalecer a integração e, ao mesmo tempo, fortalecer o pilar ambiental. Isso é completamente diferente de fazer o que alguns países queriam fazer, que era isolar a questão ambiental. Voltar a um debate que estava, que foi superado no Rio de Janeiro em 92, que é o de tratar o meio ambiente de forma isolada. A melhor forma de contribuir para o meio ambiente é, justamente, integrar o meio ambiente no pensamento, nas ações sociais e econômicas e, além das questões diretas com relação ao meio ambiente. Então, portanto, esse equilíbrio foi muito difícil de ser obtido, fortaleceu-se o desenvolvimento sustentável nas ações da Assembleia Geral, do ECOZOC, que é o Conselho Econômico e Social da ONU, criou-se esse fórum político de alto nível, que eu acredito que vai corrigir as fraquezas da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que, como vocês sabem, foi criada no Rio e que não conseguiu integrar os três pilares nesses últimos 20 anos da maneira como se imaginava que poderia fazer quando ela foi criada em 92. Então, a questão do fortalecimento do PNUMA foi extremamente difícil, mas está aqui nitidamente fortalecido o PNUMA, ou seja, a dimensão ambiental está nitidamente contemplada. também entraram aqui questões importantes, que é a maior integração com os organismos internacionais financeiros. Isso é absolutamente chave, porque, na realidade, o pilar econômico mais forte não está dentro das Nações Unidas Estrito Censo, está dentro de outras organizações, as organizações de Bretton Woods e a Organização Mundial do Comércio, que são do sistema Nações Unidas, mas que têm várias características, como vocês sabem, que são diferentes e, portanto, a maior integração desses organismos é extremamente importante e eu acredito que o Banco Mundial, inclusive, tem sido um, adotou esse conceito de desenvolvimento sustentável de maneira muito clara. depois nós entramos numa parte do documento que é a mais longa, que é a questão da estrutura de ação que cita os temas chave para se ter atenção nos próximos anos. E aqui há uma série de decisões que parecem muito burocráticas ou parecem muito escondidas dentro do texto, mas que, na realidade, são avanços significativos em áreas que têm negociações específicas. Nós podemos entrar se vocês tiverem perguntas específicas sobre isso, mas que vai desde energia a turismo sustentável, a questão da população, oceanos e algumas regiões mais desfavorecidas. Uma palavra sobre mudança do clima muito importante no sentido de fortalecer o processo que se estruturou em Durban. Palavras também sobre outras áreas que têm seus próprios fóruns de negociação dentro das Nações Unidas. E essa questão absolutamente chave que nunca recebeu a atenção que recebeu no Rio de Janeiro e que nós estamos absolutamente certos que é o maior progresso, que é a questão da mudança dos padrões sustentáveis de produção e consumo. Isso é a questão que tem o maior impacto sobre a economia, é a questão que, se nós todos estamos convencidos de que a erradicação da pobreza é a prioridade, como está na primeira página do documento, e se nós realmente queremos colocar os 9 a 10 bilhões de pessoas que, em 2050, devem ser a população do mundo e, a partir daí, a população deve diminuir, mas, se nós queremos erradicar a pobreza e dar a qualidade de vida a essas pessoas, nós sabemos que nós temos que mudar os padrões sustentáveis de produção e consumo. E nós... 224, de 224 a 226. E, no 226, há essa decisão de adotar um documento que foi dificílimo de negociar e que não se conseguiu adotar no ano passado, que é o 10-year framework of programs para os padrões sustentáveis de produção e consumo. Isso vai ter um impacto muito grande porque, associado isso aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que vão pegar áreas, conforme está dito dentro do texto, a gente não definiu as áreas, como talvez muitos países gostariam, mas acabou se colocando no texto que estaria ligado aos temas tratados no documento. E a associação desse programa de 10 anos com o desenvolvimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável são os atos, os esforços da comunidade internacional para preparar o mundo na medida para a realidade de que é a erradicação da pobreza. Ou seja, na medida em que a pobreza é erradicada, no ritmo que nós temos visto nos últimos anos que tem sido intenso, vai ser possível, nós temos que trabalhar para segurar que haja padrões de consumo que todos possam ter, que não possa se estabelecer uma categoria de países que já atingiram um certo nível e que os outros países não podem atingir esse nível de consumo. Isso é impossível, ou seja, nós temos que alterar os padrões para segurar que todos possam ter a qualidade de vida que é buscada. Finalmente, nós temos os meios de implementação. Os meios de implementação, como já foi dito aqui, têm a questão chave de que não houve, não apareceram os recursos. é o seguinte, eu estou nos meios de implementação, Vossa Excelência, fala aí. Não, vai bem. Bom, os meios de implementação, rapidamente, para os países de menores recursos é evidente que teria sido da maior importância um compromisso dos países envolvidos em aumentar os recursos. Vocês viram o More Strong dizer da maneira claríssima que a maior frustração dele com relação a 92 foi o fato de que os países envolvidos não cumpriram aquilo que tinham se comprometido a fazer para ajudar os países em desenvolvimento a superar as suas dificuldades e poder saltar diretamente ao desenvolvimento sustentável. Então, os meios de implementação, de qualquer maneira, foram fortalecidos, ou seja, a questão dos clássicos das exigências do mundo de desenvolvimento com relação a isso foram mantidos no texto e foram criadas estruturas que virão a estudar que meios de implementação adicionais são necessários em função da criação dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, e, finalmente, a questão de tecnologia e capacity building, essas questões também, por mais que pareça estranha, são dificílimas por causa de questão de propriedade intelectual e também se conseguiu reiterar e não ir para trás com relação aos compromissos anteriores. Então, é isso. Muito obrigado. Antes de passar as perguntas, queria assinalar que a presença também da embaixadora Maria Luísa Viotti é representante permanente do Brasil junto das Nações Unidas. Embaixador, você pode falar quem era no telefone? Todos aqui estão muito curiosos. Bom, mas a minha pergunta, na verdade, é, paralelamente, aqui a Rio+, a gente tem o G20, em que a cobertura internacional, infelizmente, está extremamente voltada para o que está sendo discutido lá e tomara que a partir de amanhã a Rio+, 20 entre nessa cobertura internacional. Gostaria que os senhores, por favor, comentassem até que ponto as negociações lá e a crise na Europa influenciaram ou seguraram ou seguraram as negociações aqui. Olha, eu diria que as negociações lá não creio que influenciassem, porque há uma agenda muito específica do G20, que é uma agenda diferente da agenda da Rio+, G20. Porém, a crise certamente influenciou a Rio+, a crise que se abate com força sobre países do norte, especialmente, ela provocou uma retração desses países em áreas importantes que têm a ver com a solidariedade, com a cooperação internacional e, portanto, por esse ponto de vista, o nível de ambição nessa área de financiamento foi seguramente afetado pelas crises atuais. Então, eu só quero lembrar, eu pediria que se identifiquem também o nome e o veículo, por favor. Boa tarde, Alexandre Tortorello, da TV Bandeirantes. Embaixador Correia do Lago, ontem o senhor disse que é melhor sair daqui sem números neste momento do que sair com números que não sejam satisfatórios. E essa decisão a gente sabe que ficou para 2014. Mas a gente também não tem garantia nenhuma de que a situação, econômica e financeira, vai estar melhor em 2014 do que ela está nesse momento. Então, não seria melhor sair com algum tipo de número dessa conferência? Olha, eu me referia exatamente ao que eu disse ontem com relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. O processo dos objetivos de desenvolvimento sustentável foi definido, deve terminar no final de 2014. Nós vamos ter em 2015 os novos objetivos de desenvolvimento do milênio e nós vamos ter os objetivos de desenvolvimento sustentável. Os objetivos de desenvolvimento sustentável são uma ideia muito, muito, muito recente. Tem menos de um ano. não, tem um ano, um ano e pouco, um ano e dois meses. Então, para ganhar confiança dos países e assegurar que essa negociação vai ser aberta, que essa negociação vai ser transparente e, sobretudo, para que essa negociação seja ambiciosa, o que foi criado? Foi criada essa estrutura que eu comentei com você para os recursos, eventuais recursos financeiros e tecnológicos que isso possa gerar. mas, mais do que isso, deu um tempo de se pensar que esses objetivos têm que ir muito além da crise. Como disse o embaixador Figueiredo, lá no G20 estão tratando da crise imediata. A Rio+, esse documento tem que projetar o que vai acontecer nas próximas décadas. E os objetivos de desenvolvimento sustentável são nesse sentido. Então, portanto, o ter criado, lançado esse processo e ter assegurado a confiança necessária para que esse processo seja ambicioso, aí eu acho que as áreas, os números, tudo isso vão ter o seu espaço correto para essa negociação. Eu queria só complementar. É importante que se entenda que o estabelecimento de metas não é uma decisão que se possa tomar sem apoio científico, sem apoio técnico, e, portanto, é natural que haja um processo para o estabelecimento dessas metas. Elas têm que ser metas com fundamentos sólidos e não apenas uma decisão política de dar um número que pode estar certo e pode estar errado. Daí, por que a necessidade de um processo de refinamento dessas metas? sobre esse assunto, talvez eu pudesse agregar um rápido comentário, que é o fato de que, quando nós adotamos os objetivos do desenvolvimento do milênio, esse conjunto de objetivos se tornou um instrumento extremamente importante para os países individualmente, no caso do Brasil, acho que todos conhecem o que isso significou como uma direção para políticas públicas, para mobilização social, para mobilizações nos vários níveis de governo federal, estadual, municipal, para a mobilização da sociedade civil em torno de esforços, esforços convergentes para o alcance desses objetivos, e no plano internacional também, serviu de instrumento para mobilizar a cooperação internacional, mobilizar recursos, mobilizar energias, enfim, foi um instrumento extremamente importante que permitiu avançar muito em direção à consecução desses objetivos. Acho que o mesmo processo se inaugura agora. Então, o documento é rico em si e é rico em potencialidades, porque ele vai permitir deslanchar esse processo, embora não haja uma identificação de áreas ou metas já bem estabelecidas, como disse o André, esse é um processo que requer tempo, requer negociação, requer uma fundamentação técnica, científica, mas nós temos aqui no documento também o universo de que estamos falando, através da discussão temática. Então, esse universo, ele é um conjunto de temas que estão bem identificados aqui. É claro que haverá uma negociação sobre quais serão os temas, as áreas, mas nós já temos um universo que é justamente erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura sustentável, água e saneamento, energia, turismo sustentável, transporte sustentável, cidades sustentáveis, saúde, educação, emprego sustentável, emprego sustentável e proteção social, oceanos, florestas, biodiversidade. O universo de que estamos falando está contido no documento e há avanços muito significativos nessas áreas. E isso nos dá uma base também para essa discussão que vai prosseguir. Então, nós temos uma... No caso da Rio 92, nós tínhamos a necessidade de avançar em certos... em questões normativas, no direito internacional, adotamos a Convenção da Biodiversidade, Convenção do Clima, Convenção da Desertificação. Agora, nós não precisamos mais de novos, novas leis, novos tratados, nós precisamos de instrumentos, de marcos que nos ajudem a avançar na implementação daquilo que nós já temos. Por isso é que os objetivos de desenvolvimento sustentável são tão importantes. Eles vão nos dar esses instrumentos, esses meios e vão também servir para a canalização de recursos, recursos financeiros, meios tecnológicos, para que possamos avançar. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes avanços que conseguimos nessa negociação. Muito obrigada. Peço desculpas, eu não falo português, eu vou fazer a pergunta em inglês. Eu queria só esclarecer, é verdade que o texto dá uma lista de objetivos sustentáveis, de metas sustentáveis, mas não fala nada a respeito do que são esses objetivos? E a outra pergunta é o que isso significa para a PNUMA. Há ainda a possibilidade de haver uma organização do PNUMA separada ou o foco é, na verdade, fortalecer o PNUMA? A questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, embora não haja uma lista de temas potenciais, como disse a embaixadora Maria Luísa Viotti, são os temas que já estão na parte 5 do documento, eles servem como uma base sólida para, dentre eles, escolhermos quais serão os potenciais temas para os objetivos de desenvolvimento sustentável. O parágrafo 247 diz que, nessa escolha dos temas, nós vamos ser guiados pelo documento. Então, nós vamos ser guiados pelas áreas que estão contidas no documento. Sobre o PNUMA, o NEP, o que o texto faz é, ele determina um fortalecimento do PNUMA e o seu upgrade. Ao se referir a fortalecimento e upgrade, ele não prejulga de uma maneira ou outra se vamos criar uma agência especializada para o meio ambiente, uma organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente ou vamos manter o nome Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O fato é que o PNUMA sai fortalecido do Rio de Janeiro, ele sai com mais meios para realizar as suas funções, ele sai com funções acrescidas, fortalecidas, e essa foi a preocupação maior dos negociadores, dar ao PNUMA realmente condições de ele ser um forte pilar ambiental. Oi, Michele, da Rádio Band News FM. Quando? Quem e quando vai definir, afinal, o que vai se tornar o PNUMA, se vai se tornar uma agência ou não? E queria saber também a respeito dessa negociação, vocês que estão, os senhores que estão acostumados a essas negociações diplomáticas, o quão difíceis elas são, se essa foi uma das mais difíceis, em que momento vocês acharam que ela não iria avançar e por quê? A decisão sobre o fortalecimento do PNUMA será uma decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas na sua 67ª sessão, ou seja, este ano, no fim deste ano. vai ser adotada então uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre este tema e por quê? O PNUMA também foi criado por uma decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas e, portanto, o seu fortalecimento requer outra decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas e vai ser este ano, portanto. A sessão vai de setembro ou não? Sobre as outras? Ah, se foi uma das mais difíceis? É difícil, difícil é o termo, dizer sobre dificuldades. Foi, sem dúvida alguma, uma das negociações que requeriam maior investimento de tempo de negociação. Porém, o clima sempre foi muito bom, o diálogo sempre foi muito fluido, o espírito de flexibilidade sempre foi muito bom. Agora, levou mais tempo do que outras coisas. Por esse prisma, sim, foi um pouco mais difícil do que outras áreas. Daniela Caretti, do Valor Econômico. Eu tenho duas perguntas. A primeira é Oceanos, que é um tema muito caro ao Brasil e vocês não estão mencionando aqui, então, eu queria saber como é que ficou. A segunda, o ministro Patriota disse que a Rio Mais 20 é uma vitória do multilateralismo. a gente não tem dúvidas que os negociadores brasileiros são extremamente habilidosos e sofisticados. A minha pergunta é, a Rio Mais 20 não era, o espírito da Rio Mais 20 não é para salvar o multilateralismo, e sim para dar respostas à ciência. Então, eu queria saber o quanto vocês acham que esse intervalo, esse espaço está respondido pela conferência. Bom, uma conferência como essa serve a muitos propósitos. O fato é que um dos temas mais mencionados na reunião plenária que nós tivemos essa manhã foi como o Brasil conseguiu restaurar um verdadeiro processo multilateral de negociação internacional em que todos pudessem ser ouvidos de maneira transparente sem recorrer a métodos pouco claros, pouco transparentes que foram vistos em outras negociações. Então, para o Brasil, como um defensor do multilateralismo, como a via legítima de solução dos problemas globais, isto sim era uma prioridade, não a única. claro, nós tínhamos várias prioridades, mas, além disso, era também prioridade termos um resultado digno de um esforço como é uma conferência de esporte. Nós achamos que esse texto, sim, dá uma resposta clara a essa prioridade nossa. É um texto que, como já foi explicado antes, traz avanços. Ele é uma reafirmação do espírito do Rio de 20 anos atrás, uma reafirmação de que temos uma base sólida sobre a qual trabalhar na implementação do desenvolvimento sustentável. uma conferência como essa tem vários ganhos e várias prioridades. Um dos ganhos, claro, é a participação da sociedade civil, que foi, que está sendo muito mais ampla do que em outras épocas, do que na Rio mais 20, antes, desculpa, do que na Rio 92, por exemplo. E mesmo a questão da mobilização, há uma mobilização no Brasil, no mundo, sobre, em torno do tema da sustentabilidade. E é importante que isso ocorra de tempos em tempos, porque é um tema, é um tema de uma agenda do século 21. e não de uma agenda do século 20. Oceanos, desculpa, o parágrafo 162 do documento fala claramente que nós temos que com urgência nos debruçarmos sobre a questão da conservação e o uso sustentável da diversidade biológica marinha nas áreas além das jurisdições nacionais. Inclusive, e esse é o texto, adotar uma decisão sobre o desenvolvimento de um instrumento internacional debaixo da Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar para esse fim. Então, essa ideia brasileira, essa posição brasileira foi acolhida. Devo dizer, não foi muito fácil porque há divergências que são conhecidas nessa área, mas nós conseguimos um texto que nos atende plenamente. a minha pergunta se refere à economia verde. Eu quero saber se o senhor pode esclarecer em que medida a economia verde está estabelecida ou se há ainda discordância entre as partes. e quais são os esforços específicos que podem ser feitos para complementar e dar melhor solução ao problema. Obrigado. Conforme eu disse, a definição de economia verde no documento está totalmente ligada ao desenvolvimento sustentável e totalmente ligada à erradicação da pobreza. Então, a economia verde, na visão de alguns países, é uma forma de incorporar certas tecnologias, certas formas de produção, certas formas de consumo, conforme se pode ler no texto. No entanto, o que fica muito claro nesse texto é que isso é uma linha que pode ser seguida, que tem várias formas de se ter uma economia verde e que, evidentemente, a economia verde não é um caminho. Vocês lembram que, no início, havia um tipo de formulação que parecia indicar que o mundo estava numa transição para a economia verde. Como vocês notarão, não há isso porque ninguém, não houve um acordo sobre o que seria esse objetivo, como é que é esse mundo, como é que é essa economia verde a qual nós estamos nos referindo. Então, dentro do documento, há um espaço para várias contribuições de coisas, de métodos, de formas e de políticas que poderiam ser chamadas de economia verde, mas com todos os cuidados para indicar que isso ainda não é uma fórmula perfeitamente definida e uma fórmula que possa, que deva ser adotada e que seja o objetivo. Boa tarde. Paula Saldanha, jornalista. Programa Expedições, TV Brasil, que é a nossa TV pública, TV pública do Brasil, sou presidente do Instituto Paula Saldanha e por três décadas e meia nós temos registrado um histórico do que tem acontecido em nosso país, obviamente também acompanhando as mudanças no mundo todo. Nós sentimos que a Rio 92 foi realmente uma virada de página, havia um entusiasmo, né? Nossa Constituição de 88, com aquele capítulo de vanguarda na área de meio ambiente, dava ao Brasil uma posição de liderança e houve realmente uma mudança radical. O Brasil tem feito, devagar, mas tem feito o dever de casa na área social, mas nós chegamos 20 anos depois, saíram mais 20, e a sociedade esperava um documento que fosse uma nova virada de página. Passaram-se 20 anos e a sensação de fato é de que nós ficamos num marasmo. Sabemos das crises mundiais e que os países mais ricos, sempre os mais ricos, não vão abrir mão de seus privilégios para financiar, por exemplo, a questão de financiamento aqui vocês colocaram. Muito bem. A minha pergunta é a seguinte, sabemos que tinha que ser fechado um documento, mas o Brasil na sua posição de liderança não pode dar o exemplo a partir de agora e acabar com esse marasmo apresentando novas propostas e assinando, por exemplo, convenções que ainda não foram assinadas, porque questões da água, por exemplo, a questão da água, principalmente, em termos de assinatura da convenção, mas nós sabemos que a questão das florestas, nós sabemos que a questão dos oceanos, da perda da biodiversidade, estão ligadas à questão da fome e da miséria, o mundo tem pressa, as populações que têm fome têm pressa e nós estamos em tempo de aquecimento global, isso é científico, não é mais fantasia, o Brasil não poderia dar o exemplo e tomar a frente, dar uma guinada, uma resposta à sociedade, essa é a pergunta. Obrigado pela tua contribuição, porque, primeiro, essa questão do entusiasmo, da importância do entusiasmo que esse tipo de movimento deve provocar, e não há menor dúvida que, em 92, esse tema entrou de uma maneira tão nova e tão forte na agenda brasileira, acho que é um consenso que a consciência brasileira da importância dessas questões mudou com a Rio 92. Então, a Rio 92 teve uma função extraordinariamente importante do ponto de vista internacional, mas teve um impacto extraordinário também dentro do Brasil e, de certa forma, deu razão à nossa Constituição. Então, esse ponto que se levantou é da maior importância, é o que os países podem fazer no contexto multilateral e o que os países podem fazer individualmente. E, nisso, o Brasil tem uma postura muito clara, que é a de, no nível internacional, cooperar ao máximo para o melhor consenso possível, mas, de nenhuma maneira, achando que as respostas do Brasil são as respostas certas para os outros. Então, nós fazemos a nossa parte, nós estamos fazendo, eu acho, de uma maneira muito impressionante, porque, se você pegar em 1992, o Brasil, se pegar os três pilares de desenvolvimento sustentável, nós tínhamos uma grande crise na dimensão ambiental com a questão da Amazônia, nós tínhamos uma grande crise econômica que o país estava num rumo muito incerto e nós tínhamos uma enorme crise social porque a questão da desigualdade não tinha sido abordada de maneira mais sólida. O Brasil de hoje, o que é? Um país que avançou nos três pilares do desenvolvimento sustentável. Então, o Brasil poderia até ter um pouco uma postura, vamos lá, vamos explicar para o pessoal que nós é que sabemos fazer a coisa. Isso daí é uma postura que alguns países têm, mas o Brasil tem muita consciência dessa diferença entre o que o Brasil faz por decisão interna e que os outros podem acompanhar por decisão própria e o que o Brasil quer que seja uma decisão multilateral sobre as questões. Então, eu acho que os êxitos do Brasil como país, o seu crescimento, eu acho que é um grande apreço dos demais países sobretudo dos países em desenvolvimento que o fato do Brasil ter avançado tanto não deu ao Brasil a vontade de querer dar lições aos outros. Então, o Brasil lidera pelo que ele faz e os países acompanham, se interessam por várias das nossas dimensões, mas nós, como país, sabemos pelas nossas diferenças nacionais, ou seja, que a solução para questões em Alagoas são diferentes das que nós temos que achar para Rondônia ou para o Rio Grande do Sul, nós temos dentro da nossa própria circunstância a noção de que não existe uma resposta única e certa para as coisas. Existem várias respostas. Nós temos contribuído, eu acho, muito nesse sentido e eu acho muito importante se ter levantado isso, quer dizer, que existe essa dimensão do exemplo que o país dá e essa dimensão do que é a ação internacional do país e o desejo do fortalecimento desse entendimento. Eu tenho que passar a palavra para outras, porque nós temos que terminar. isso não é uma questão de missão, é uma questão de engajamento como liderança, porque nós estamos em um outro momento, 20 anos de força. O mundo tem fome, o mundo tem pressa. Está bem. Vamos passar para a última pergunta. Eu queria só avisar, fazer um aviso aqui rápido, que o ministro Gilberto Carvalho, o secretário-geral da Presidência da República, dará uma entrevista na sala P3, 8, logo em seguida. Por favor. A última pergunta. É Vladimir, da Agência Brasil. Ainda sobre a questão do Pnuma, embaixador, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor, porque até então o governo brasileiro, por estar presidindo os trabalhos, ele evitou de falar mais profundamente sobre esse assunto. Agora que o relatório está completo, eu queria que o senhor dissesse exatamente, o senhor fala em upgrades do Pnuma, e que o Pnuma vai ser votado na próxima reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas o que nós já temos de concreto na questão do Pnuma, e que se o governo brasileiro agora, que o relatório já está completo, se ele já pode efetivamente abrir a sua posição sobre o Pnuma? Que fortalecimento é esse? Seria a dotação orçamentária? Qual é a posição que nós vamos levar às Nações Unidas na próxima reunião? Obrigado. Bom, deixa eu lhe dizer, isso consta do parágrafo 88 do documento, está claramente especificado ali o que é esse fortalecimento e o que é esse upgrade, eu vou passar muito rapidamente. Em primeiro lugar, se estabelece que que a composição do Conselho Executivo do Pnuma passa a ser universal e não apenas de 52 membros como era. Em segundo lugar, os recursos financeiros para o Pnuma têm que ser aumentados especialmente em termos da parte deles que vem do orçamento regular das Nações Unidas, porque para dar mais estabilidade ao orçamento do Pnuma. Em terceiro lugar, ampliar a voz do Pnuma em termos de coordenação do tema ambiental dentro das Nações Unidas e dotá-lo da capacidade política de liderar a formulação de estratégias ambientais para todo o sistema das Nações Unidas, ou seja, um verdadeiro fortalecimento do Pnuma como pilar ambiental da ONU. Em quarto lugar, aumentar a interface entre a política e a ciência e dar ao Pnuma um papel maior nessa área de promoção dessa interface entre ciência e política. Também se amplia o papel do Pnuma na disseminação de relatórios que sejam baseados na ciência em todas as áreas ambientais, dar mais, quer dizer que o Pnuma deve ter um programa mais amplo de capacitação para os países, um programa também de fortalecimento da presença regional do Pnuma para que ele ajude os países na implementação de suas políticas ambientais e a participação no Pnuma de representantes da sociedade civil maior do que há hoje, ou seja, o fortalecimento da participação da sociedade civil na tomada de decisão no Pnuma. Isso é um elenco de medidas para o fortalecimento do Pnuma. e que já estão claramente estabelecidas no texto e que vão ser usadas ao se tomar a decisão na Assembleia Geral da ONU. Nada impede que outras sejam acrescentadas. O fato é que nós já saímos daqui com essas funções estabelecidas. Muito obrigado a todos. Você acompanhou a reapresentação da entrevista dos embaixadores que participaram das negociações para a elaboração do documento que será entregue aos chefes de Estado e de Governo na Rio Mais 20. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.